Foi em Badaruluk e órgão soberano, líder a Rússia Feito, a Rússia Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Presidente, nome do Secretário da Mesa, maior é feito, também aprecia o representante feito. Que esta unha fosse a Rússia Presidente de Sissante Grupo feito ao Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta, Basteia Segundane e ao Parlamento Nacional. Para polir a Rússia Presidente de MPT de Sissante, agora assumindo a Fata Inclare, a Rússia Deputada, mais bem, Lúria, a Mesa de MPT de Sissante, a cara que atou para a bênção da que criam de teves, para a Fata Malocida, nome do Presidente da Fata Inclare, e a Mesa do Parlamento Nacional, e da nem o pedaço da Luta, e da nem a Calvánsios, e a Orgão de Soverania, pela primeira vez, a Orgão de Soverania, e da nem a Fata Inclare. E da nem motivo de orgulho, e a nessa Fata Inclare, a nossa presidência de Sissante, a cara que atou a motivação e a votação da Fata Inclare, a liderança da Fata Inclare, para a Rússia de Muné, pela Lúria, a inspiração do todo, a esperança é mesmo feito, e o Presidente do Parlamento, e também, Bela, realiza, e a Rússia, e o papel de Lúria. E afirma que a Fata Batur, a posição de Sissante é fácil, e depende do tempo do resultado. Na referência política de Bela Ranesan, referência é a Meliana. E a Fata Inclare, a primeira vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Teresinha Viegas Tadetem. O papel feito é o segundo órgão, Bela desempenha e a canar é o dia. No halo balanço, ela hoje baseia para o género. A gente tem a sair da Fata Inclare durante o processo de toma. Quando a gente faz uma decisão, a gente tem a lógica, mas a gente tem que ter uma coisa. A gente tem que esperar para a gente, a gente tem que ter uma realidade. A realidade é o tumor, a gente tem que ter uma realidade. Malaia é oorno, tanto a Indonesia, quanto o indonesio, como a India, a gente tem que ter uma coisa. Mas a gente tem que esperar. A gente tem que ter um papel, o segundo órgão do Estado, não é? A gente tem que ter uma 대한 desempenha, não é? A gente tem que ter uma balança, a gente tem que ter um género, a gente tem que ter um Estado. E não tem que ter uma coisa. Porque a todos nós sabemos que a resistência não era muito boa parte, Maria Tapó, não é tudo isso aí. A resistência não é um papel importante.